Torné Matias Damásio, 10 anos de carreira. 12 de setembro, Luanda, CCB, Centro de Conferências de Belas. 3 de outubro, Lubango, Pavilhão Nossa Senhora do Monte. Moçambique, nos dias 20, 21, 27 e 28 de novembro. Matias Damásio, 10 anos de carreira. Torné Matias Damásio, 10 anos de carreira. Produção Arcavelha. Entretenimentos. Torné Matias Damásio, 10 anos de carreira.